Isso, 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 isso O que você é, 주 hade, sacou e salta Agora a galera vem me perguntar É forte, é na minha língua que agora eu vou te dar Agora a galera vem me perguntar É forte, é na minha língua que agora eu vou vir Tu quო bebê, tu quēy bepê? Isto, isso e tu quēy dançā, tu quēy dançā Isto, isso, isso que tu quēy Bébê, tu quēy bepê? Isto, isso, tu quēy bepê? Isto, isso e a galera vem dan créra na dancé do Na dança do izuizu Na dança do izuizu Vem me perguntar, resposta na minha língua agora eu bora Quer beber, tu quer beber? Isso, 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 quer dançar, tu quer dançar? Isso, 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 quer beber, tu quer beber? Isso, 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 a galera vem dançando na dança do izuizu Isso, isso, na dança do izuizu Semaribone, pai Bora acessar, bora acessar É música nossa, hein, pai? É música nossa! Sucesso novo é ser de novo, pai E olha o que aconteceu, olha o que aconteceu O todo já tá sabendo quem manda na casa é eu Olha o que aconteceu, o que aconteceu Eu quero ver o desmantelho, se ele vim pra cima é eu E olha o que aconteceu, o que aconteceu O todo já tá sabendo quem manda na casa é eu Olha o que aconteceu, o que aconteceu Eu quero ver o desmantelho, se ele vim pra cima é eu Olha o que aconteceu, o todo já tá sabendo quem manda na casa é eu Olha o que aconteceu, o que aconteceu Eu quero ver o desmantelho, se ele vim pra cima é eu Olha o que aconteceu, o que aconteceu Eu quero ver o desmantelho, se ele vim pra cima é eu Sucesso novo, pai Bora acessar, bora acessar Ô bicho, nóis de chifre Olha aqui eu não tenho culpa, se tu tem mulher galinha Toda hora que tu sai o chifre, põe por de trás Mas tudo ia marcar a noite Toda hora que ele sai, ela ligando a noite Da vinheta por de trás E olha o que aconteceu E o todo já tá sabendo quem manda na casa é eu Olha o que aconteceu, o que aconteceu Eu quero ver o desmantelho, se ele vim pra cima é eu E olha o que aconteceu, o que aconteceu O todo já tá sabendo quem manda na casa é eu Olha o que aconteceu, o que aconteceu Eu quero ver o desmantelho, se ele vim pra cima é eu Alô, meu parceiro, vou divulgações de Vigo Nois, hein, pai Vem chegando mais uma música nossa sim, hein Divulga aí, tinta, C10, tamo junto, hein O El Divulgações também tamo junto, velho Divulga nóis, hein, pai, divulga nóis Lá na minha rua mora uma negacinha e ela gosta de levar Eu tapinha na cara, ela não aguentou não Eu tapinha na cara, ela já vai mudar e quer levar a tapa na bunda Ela não aguentou não, ela tapinha na cara Ela já quer mudar e quer levar a tapa na bunda E toma tapinha na bunda, ô tapinha na bunda E toma tapinha na bunda, ô tapinha na bunda Toma, toma, toma gostosa E toma tapinha na bunda, e toma tapinha na bunda Gosta de levar a tapinha na bunda, hein Ei, menininha sem nada, velho Eu tô lá na minha rua mora uma negacinha e ela gosta de levar Eu tapinha na cara, tô lá na minha rua mora uma negacinha e ela gosta de levar Eu tapinha na cara e toma tapinha na cara Eu tapinha na cara e ela gosta de levar Eu tapinha na cara e toma tapinha na cara Eu tapinha na cara e ela gosta de levar Eu tapinha na cara, ela não aguentou não Ela tapinha na cara, ela já quer mudar e quer levar a tapa na bunda Tô mesmo na bundinha dela, tô mesmo na bundinha Alô meu parceiro André do Paredão, tamo junto pai, meu parceiro Duda Seco C10, Seco C10 Abraçando a equipe do Suquitão, alô meu parceiro André, tamo junto, tamo junto Abraçando meu parceiro Fernando Pizadinha, esse é o fera, velho Ela não marca eu, e eu não marco ela Ela não marca eu, e eu não marco ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Assim, na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar brilha E quando eu chegar em casa Eu tô madrinha, eu chego bem pertinho Quando ela chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar brilha E quando eu chegar em casa Eu tô madrinha, eu chego bem pertinho Ó, 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 eu vou fazer amor com ela Ela não marca eu, e eu não marco ela Eu tô madrinha, eu, e eu não marco ela E quando eu chego lá em casa, ó, 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 nós vai rolar brilha E quando chega lá em casa, ó, 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 eu vou fazer amor com ela Rala meu parceiro, eu divulgações Esse cara é estourinho Vem lá, hein, mano, pisadinho pra você Olha o meu rei, velho Olha o caldozinho mais ou menos CQCDs CQCDs Olha o meu rei no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia, velho, aconteceu Os piaços do rei começam a endurecer Olha o rei no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia, velho, aconteceu Os piaços do rei começam a endurecer Os piaços do rei Quebrou e 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 os pinhaços do véi Quebrou e os pinhaços do véi Quebrou e os pinhaços do véi Olha o velhinho no meio do salão Com as notinhas descendo até o chão Uma tragédia, velho, aconteceu os piaços O velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as notinhas descendo até o chão Uma tragédia, velho, aconteceu os piaços O velho começou a endurecer os piaços O velho quebrou e os piaços do velho O velho quebrou e os piaços do velho Quebrou, mas pinhaço do véi Quebrou e os pinhaço do véi Quebrou e os pinhaço do véi Quebrou 8, 8, 1, 9, 9, 3, 5, 5, 7, 12, 19 Linda, c10, estamos juntos E avisa que o papai chegou Lembra-lhe o monopisade Quebrou e os pinhaço do véi Quebrou e os pinhaço do véi Eu sei que o senhor já tá desatei Um favor, entenda o meu desespero Só tô bebendo assim porque ela foi embora Sucesso do meu parceiro Rony Frey Hoje já faz um mês que ela me deixou Não mandou mensagem e me ligou Será que já tem alguém? Hoje eu acordei lembrando de nós Daquele sorriso e daquela voz E daquele jeitinho que só tem Eu digo assim Até o meu cavalo tem saudade dela Todo dia ele fica na canzela Esperando ela voltar Já tão me chamando É de cachaceiro De vagabundo e de maluqueiro Porque só vivo na porta do bar Eu canto assim Eu canto assim Alô senhor garçom Bota mais um aí Eu sei que já é tarde O senhor quer dormir As pés por favor Não deixe o bar agora Eu sei que já é tarde 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 Eu nunca vou entender Não deu desespero Só tô bebendo assim porque ela foi embora Hoje já faz um mês que ela me deixou Não, a tua mensagem me ligou Será que já é tarde Será que já tem alguém Hoje eu acordei lembrando de nós Daquele sorriso e daquela voz E daquele jeitinho que só tem Até o meu cavalo tem saudade dela Todo dia ele fica na canzela Esperando ela voltar Já tão me chamando É de caixa a ser De vaga do mundo E de maluco Porque só vivo na porta do bar Eu canto assim Alô senhor garçom Bota mais um aí Eu sei que já é tarde O senhor quer dormir As pés por favor Não deixe o bar agora Eu sei que o senhor já tá sachei Por favor entenda Entenda o meu desespero Só tô bebendo assim porque ela foi embora Alô senhor garçom Bota mais um aí Eu sei que já é tarde O senhor quer dormir As pés por favor Não deixe o bar agora Eu sei que o senhor já tá sachei Por favor entenda O meu desespero Só tô bebendo assim porque ela foi embora Alô minha equipe de jardim Abração do marimão de pisadinho Então chega Então chega Arrocha mamãe Os corações apaixonam e faz diferente Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra cá Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá Mais um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Eu quero ouvir E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Tia E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Tia Oi Oi 993 55 7 2 19 Esse é o telefone do sucesso O S&C tá gravando tudo hein Esse cara é o fero Assim Me querendo Que eu vou pegar na sua mão e não poder Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra cá Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá Mas um dia você me chama, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Eu quero ouvir, e toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Só cori com meu peito gritando te amo Eita menina, eu e minha namorada É só no Love Love, hein? O negócio bom ainda é nada, hein? Mas eu e minha namorada, não é só faz amor a sua Eu batendo nela, ela batendo em mim Eu e minha namorada, não é só faz amor assim Eu batendo nela, ela batendo em mim E essa menina gosta mesmo de apanhar Quando tá fazendo amor, para o tesão aumentar Outra pinha boa, capinha de amor É pra sempre trazer, não é pra sempre dor Até parece briga nessa relação Começa no sofá, terminando o colchão Essa menina é muito safada e aguenta fazendo amor Sabe que ela perde? É tapa na bonita Tome e tapa na bonita É bem aqui do que ela vai ver a safadinha Sucesso, meu parceiro, sincera dos capacete Esse cabe é desenrolar Maribona e pisadinha É ser de novo, pai É ser negra, rosto Mas eu e minha namorada, não é só faz amor assim Eu batendo nela, ela batendo em mim Mas eu e minha namorada, não é só faz amor assim Eu batendo nela, ela batendo em mim E essa menina gosta mesmo de apanhar Quando tá fazendo amor, para o tesão aumentar Outra pinha boa, capinha de amor É pra sempre trazer, não é pra sempre dor Até parece briga nessa relação Começa no sofá, terminando o colchão Essa menina é muito safadinha Quando tá fazendo amor, sabe que ela perde? É tapa na bonita Toma, tapa na bonita Toma, tapa na bonita É bem aqui do que ela vai ver a safadinha Toma, tapa na bonita É bem aqui do que ela vai ver a safadinha Toma, tapa na bonita É bem aqui do que ela vai ver a safadinha Toma, tapa na bonita É bem aqui do que ela vai ver a safadinha Toma, tapa na bonita Toma, tapa na bonita Toma, tapa na bonita É bem aqui do que ela vai ver a safadinha Toma, tapa na bonita É bem aqui do que ela vai ver a safadinha Tapa na boninha, tapa na boninha É bem aqui do que ela, é bem safadinha Tapa na boninha, tapa na boninha É bem aqui do que ela, é bem safadinha Vai derrugando o milhão de durações! Tamo junto, hein! Tapa na boninha E ela já dançou, eu já dançou empinadinha Eu fiz o tchaca-tchaca até o que cada latinha Agora essa novinha vai fazer assim Vai virar o bumbum cado Ela já dançou, eu já dançou empinadinha Eu fiz o tchaca-tchaca até o que cada latinha Agora essa novinha vai fazer assim Vai virar o bumbum cado Ele é que vira, vira o bumbum cado Ele é que vira, vira o bumbum cado Ele é que vira, é o bumbum cado Eu vira, vira o bumbum cado Eu vira, vira o bumbum cado Eu vira, vira o bumbum cado Estourou, tá, vira o bumbum cado E ela já dançou, eu já dançou empinadinha Eu fiz o tchaca-tchaca até o que cada latinha Agora essa novinha vai fazer assim Vai virar o bumbum cado Vai virar o bumbum cado Ela já dançou, eu já dançou empinadinha Eu fiz o tchaca-tchaca até o que cada latinha Agora essa novinha vai fazer assim Vai virar o bumbum cado Vai virar o bumbum cado Eu vira, vira o bumbum cado Eu vira, vira o bumbum cado Eu vira, vira o bumbum cado Ele é que vira, vira o bumbum cado Eu vira, vira o bumbum cado Eu vira, vira o bumbum cado Eu vira, vira o bumbum cado Eita porra! O Wesley se agravando tudo esse cara, o fera Ô menino desenrolado, velho A carne por dentro do osso, mas tá rolendo Acessa o canal do Maribu do Pisadinho É estouro, hein? Olha a minha pisadinha diferente da tua, pai Faça a sua parte que eu faço a minha, eu já falei Olha a minha, mamãe E o momento gemido, jumei Eu chego, eu chego, eu chego E o momento gemido, jumei Ela é que chegou E o momento gemido, jumei Ela é que chegou E vai subindo, vai, vai subindo, vai E vai descendo, vai, vai descendo, vai E vai subindo, vai, vai subindo, vai Calozinho mais ou menos Ao vivo é bem gostosinha Marimônia pisadinha E o momento gemido, gemido, gemido E o momento gemido Vai descendo, vai descendo, vai E vai descer, vai E vai subindo, vai E vai descer E vai subindo, vai E vai subindo, vai Eita, teclado está em fulê R.A. Avisa que o papai chegou, hein Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Te desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Nessa jata aqui na mesa Se é marimão de pisadinha, velhinha no forró Há mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Te desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz da jata aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Te desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz da jata aqui pra mesa Oito, 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 nove, três, cinco, cinco, sete, dois, dezenove É o telefone do Cé Sem Pai Por mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Te desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz da jata aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Te desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz da jata aqui pra mesa Sem maripão de pisadinha pra você Minha velhinha no forró Diretamente, tem barbara Meu parceiro é cedo de milagre Tá rolando tudo, hein? Eu não vou me pôr pisadinha Estouro, hein, pai? Ué, divulgações é sem moral Rapaz, na minha rua Tá rolando um zunzum zunzum Terminada, hein? Uma história de uma vizinha Nascou tudo, nascou tudo Na minha rua tá rolando, e a vizinha tá ficando com fulano Que já saiu com o Zé Comané, com o teu conjuni e também com o Zé Spi Que já saiu com o Zé Comané, com o teu conjuni e também com o Zé Spi E o marido trouxe, elas confiam, que a mulher tá tão gaianeira Ultimamente ela anda me garanta, fica me provocando, não sei rei de olhar O marimondo, tu sabe que é diferente, eu boto, eu não boto, eu boto é meio contente E tu me viu, eu boto meio dentro, eu boto meio dentro, eu boto meio dentro A mulher deu em cima, a culpa não é minha, sou um barco, se me toma e logo na vizinha E tu me viu, eu boto meio dentro, eu boto meio dentro, eu boto meio dentro A mulher deu em cima, a culpa não é minha, sou um barco, se me toma e logo na vizinha Na minha rua tá rolando suzuzum, que a vizinha tá ficando, tô rolando Que já saiu com o Zé Comané, com o teu conjuni e também com o Zé Spi Que já saiu com o Zé Comané, com o teu conjuni e também com o Zé Spi E o marido trouxe, elas confiam, que a mulher tá tão gaianeira Ultimamente ela anda me garanta, fica me provocando, não sei rei de olhar O marimondo, tu sabe que é diferente, eu boto, eu não boto, eu boto meio dentro E tu me viu, eu disse, boto meio dentro, boto meio dentro, boto meio dentro A mulher deu em cima, a culpa não é minha, sou um barco, se me toma e logo na vizinha E tu me viu, eu boto meio dentro, boto meio dentro, eu boto meio dentro A mulher deu em cima, a culpa não é minha, sou um barco, se me toma e logo na vizinha Jubilhão de rugações é o nome dele Alô meu parceiro Ramon C10, estamos chegando hein Esse cara é de São Paulo Eu disse que pode perder Eita porra Oh menino, é de irmã, tá lá Avisa que o papai chegou Canal do Maribu de Pizadinho é show de bola, velho Confere lá, vai Pedaço de morena, pedaço de galego Pedaço de morena, pedaço de galego Pedaço de morena, pedaço de galego Eu não consigo esquecer A morenia galego, pedaço de morena Pedaço de galego, pedaço de morena Pedaço de galego, pedaço de morena Pedaço de galego, eu não consigo esquecer A morenia galego, a morena vai chocho A galego, a sainha, quando eu passo pela rua Fechando os carinha, os carinha toda olhando Ela do ex e achando, eu não consigo esquecer A morenia galego, pedaço de morena Pedaço de galego, pedaço de morena Pedaço de galego, pedaço de morena Pedaço de galego, não consigo esquecer A morenia galego, pedaço de morena Pedaço de galego, pedaço de morena Pedaço de galego, pedaço de morena Pedaço de galego, não consigo esquecer A morenia galego Sucesso nosso, hein? Estourou, pai! É CD novo, hein? O Evo Divulgação, estamos juntos E o nome do Ferro, o Evo, o CD gravando tudo E a morena veste o chão A galego, uma sainha, quando eu passo pela rua Deixando os carinha louco, os carinha todo olhando Ela doer se achando, eu não consigo esquecer A morenia galego, pedaço de morena Pedaço de galego, pedaço de morena Pedaço de galego, pedaço de morena Pedaço de galego, não consigo esquecer A morenia galego, pedaço de morena Pedaço de galego, pedaço de morena Pedaço de galego, pedaço de morena Pedaço de galego eu não consigo esquecer Amor é minha galinha Eita menino, tua mulher do meu jeito, hein